Tudo começou na madrugada de 12 de agosto de 1998, na cama de cima do beliche, no quarto que dividia com meu irmão Ronaldo. Aquele foi o pesadelo mais vívido que eu já tive. Meu coração batia tão depressa que chegava a machucar meu peito. O suor deixava meu rosto grudento e, por pouco, eu não desabei lá de cima. Era uma sensação tão forte que eu podia sentir o ar da borracha proveniente da freagem contra o asfalto. — Qual é, Ricardo? — grunhou meu irmão na cama de baixo. — Sossega aí, cara. Eu nem soube o que responder pra ele. Tava tão abalado pelo sonho que me sentia perdido. Depois de alguns minutos, ao recuperar o fôlego, desci do beliche tentando não fazer barulho. Fui até a cozinha onde tomei meia garrafa de água. Depois fui ao banheiro e retornei pra cama. No relógio do micro-ondas vi que já eram quase quatro horas da manhã. Dentro de uma hora meu pai se levantaria, pois tinha de trabalhar. Deitei-me novamente em minha cama e me recordei com mais calma do pesadelo. — Eu vi a mim mesmo no banco do passageiro de um carro guiado pelo meu irmão. Me lembro que ele aumentou o volume do rádio enquanto eu reclamava alguma coisa e girei o botão pra desligar o aparelho que ele havia aumentado. Ele então soltou uma das mãos do volante e voltou a ligar aquele rádio enquanto eu dizia-lhe alguma coisa. Porém, quando voltamos os olhos pra frente, já estávamos praticamente colados na traseira de um carro e a colisão vinha com um impacto terrível. Eu não consegui identificar o carro no qual batemos, mas me lembro nitidamente que no vidro traseiro havia o desenho de uma cruz branca. Era um rabecão, um carro funerário. A visão daquela cruz me fez estremecer sob as cobertas. Meus braços e pernas estavam tensos, doloridos, pois no momento da colisão eu me encolhia todo tentando me proteger. Mesmo assim, eu não consegui evitar a avalanche de metal retorcido que passou a nos engolir com fúria. Foi quando um outro veículo nos atingiu por trás com um impacto igualmente devastador. Eu podia ouvir perfeitamente o som trovejante do impacto, seguido pelo ruído aterrorizante da lataria sendo comprimida. Eu me vi lá, em meio a todo aquele ferro contorcido, mas ao mesmo tempo era como se eu pudesse ver o acidente do ponto de vista de quem estava do lado de fora. Era uma cena dantesca, Luísa. O carro em que estávamos era uma massa compactada, rodeada por estilhaços de vidro e fumaça. Eu ouvi as pessoas dizerem nervosas, morreu, morreu, tá morto. Foi nessa hora que eu acordei. Eu era um adolescente naquela época, estava com 14 anos. Nessa idade é muito comum ter sonhos estranhos, porque estamos em plena transformação. Os hormônios estão em ebulição. Mas um sonho tão intenso e chocante como aquele eu nunca tive na vida. Tão impressionado eu fiquei que não consegui mais dormir. Fui para a escola caindo de sono, tanto que no meio da aula de matemática abaixei a cabeça e apaguei. Só fui acordar quando um colega me sacudiu dizendo, ei, acorda, tá até roncando, cara. Mesmo ali na escola ou depois, quando voltei para casa, as imagens daquele sonho não me abandonavam. Pensava em chegar em casa e depois de almoçar tirar um cochilo. Reparei que havia um carro no portão da minha casa. Imaginei na hora que fosse então algum visitante das casas vizinhas. Só que ao passar pelo portão, ouvi a voz do meu irmão, que parecia muito empolgado conversando com minha mãe. Eu não pude perder a oportunidade, mãe. As prestações são razoáveis, eu vou conseguir pagar sem problema. Ao chegar na porta, vi meu irmão com a camiseta da empresa onde trabalhava sentado à mesa da cozinha. Ele vinha almoçar em casa diariamente, só que geralmente fazia o trajeto com o carro da empresa. Depois de deixar a mochila no quarto, retornei até a cozinha e me sentei. Me servi um pedaço de bolo de fubá que estava ali na mesa. Ronaldo olhando para mim perguntou, o que achou do brinquedo lá fora, hein? Eu não entendi a pergunta. Brinquedo? Do que você está falando? Meu irmão deu uma risada e respondeu, você não viu o carro lá na frente? É meu, acabei de comprar do meu chefe. Ronaldo tinha tirado a habilitação um ano antes. Desde então, vinha falando em comprar um carro, mas como o salário dele era baixo, o valor de entrada sempre empatava o negócio. O patrão dele havia parcelado o resto em pequenas promissórias, como se fazia naqueles tempos. Eu estava realmente muito feliz. Depois de almoçarmos, minha mãe me pediu para que eu fosse até o supermercado, pois ela precisava de algumas coisas para fazer um outro bolo encomendado. Minha mãe era confeiteira e tinha até certo renome. Pensei em falar para ela que estava com sono e dor de cabeça, mas mudei de ideia. Não estava afim de ouvir um sermão daqueles. Minha mãe era especialista nesse assunto. Foi quando meu irmão se ofereceu. Vamos, te dou uma carona. Vem comigo. Te deixo lá na porta. Naquela hora, eu nem estava lembrando do sonho. Aceitei, pois ir caminhando até o mercado e voltar cheio de sacolas era algo bastante cansativo. Ao sairmos, meu irmão desceu até a via rápida, virando imediatamente a esquina. Seguia insistindo em me contar como tinha sido feita a negociação daquele carro, só que eu não lhe dava muita bola. Ao perceber aquilo, ele ligou o rádio e aumentou o volume. Cantava com a música só para me provocar. Lembro que nesse exato momento eu reclamei. Tá me zoando, é? Eu disse isso já desligando o rádio dele. Ronaldo não gostou da minha atitude. Ei, não mete a mão no meu rádio, moleque. Essa cena, então, se desenhou na minha mente feito um filme. Ronaldo voltou a ligar o rádio, chamando minha atenção. Era exatamente a sequência do meu pesadelo. O carro no sonho era aquele também. Pro meu desespero, voltei os olhos pra frente. Pra espanto total, lá estava o velho carro funerário. A cruz branca estampava o vidro traseiro. Meu estômago se contorceu todo naquela hora. Comecei a sentir que vomitaria. Encosta, encosta! Eu pedi. O que foi, menino? Meu irmão indagava. Mas ao ver que eu não estava bem, ele guiou o carro até a lateral da rua e parou na guia. Sem perder tempo, eu saltei imediatamente, com o tempo apenas pra me abaixar um pouco e botar os bofes pra fora, diante de olhares curiosos de quem passava por lá. Ronaldo vinha logo atrás, extremamente nervoso. O que tá acontecendo, menino? O que é que cê tem? Eu não tive tempo sequer de responder. Um barulho ensurdecedor encheu todo o ar em volta, fazendo as pessoas saltarem apavoradas. Ao olharmos, vimos que um carro havia atingido em cheio a traseira do carro funerário, jogando contra o poste da esquina. O som de metal sendo esmagado foi idêntico ao que eu ouvi no meu sonho. Em seguida, aquele cheiro forte de borracha queimada. Eu não conseguia nem falar. Outra gofada me subiu, fazendo meu estômago doer. Enquanto isso, as pessoas começavam a se acumular ao redor dos veículos. Ouvi quando alguém disse. Tá morto! Ele morreu! Era tudo como no meu pesadelo. O acidente, os sons, as vozes. Senti como se fosse desmaiar. Estendi então a mão, buscando auxílio. Meu irmão me agarrou pelo braço e me conduziu até o banco mais próximo. Quando me sentei, ele disse. Cara, você tem noção do que aconteceu aqui? Se você não tivesse pedido para saltarmos, aquele carro atrás de nós teria nos esmagado. Seríamos nós agora lá, no meio daquelas ferragens. Ergui a cabeça e percebi que a multidão só aumentava. Enquanto ao longe ouvia-se uma sirene. Fiquei ali por cerca de 20 minutos para me recuperar. Meu irmão ficou por ali, mesmo se atrasando para o trabalho. Mais tarde, quando cheguei em casa com as compras, tomei um banho e fui me deitar. No noticiário das sete, o acidente foi todo reportado. O motorista que colidiu contra o rabecão foi levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu. Faleceu pouco depois. A frente do carro dele foi totalmente destruída. O motorista do carro funerário também se feriu, mas não corria riscos. Ali, sentado diante da TV, comecei a tremer. Eu tinha sonhado com aquilo. Assisti aquele desastre em detalhes, horas antes de acontecer. Será que eu tive alguma premonição ou um vislumbre do futuro? Ou será que tudo não passou de uma coincidência? Até hoje, em muitas noites, sou acordado por aqueles sons e cheiro durante a noite. Acordo desesperado, com a sensação de ter tido meu peito esmagado naquele acidente. Uma voz lamentosa passou a se manifestar no meu quarto por diversas vezes, como se me culpasse de não ter impedido aquilo, mesmo tendo premeditado tudo. Por muitas vezes pensei que estava enlouquecendo. Quando reflito acerca do que aconteceu, eu não consigo, no entanto, imaginar uma forma de ter ajudado aquele homem. Eu saí do veículo em completo desespero. Não tinha noção que aquilo salvaria nossas vidas. Nem tampouco que outra pessoa morreria no nosso lugar. A culpa não foi minha. E eu sinto tanto. Queria que se essa sensação que eu ainda carrego fosse verdadeira, aquele pobre homem soubesse disso. E que pudesse finalmente encontrar sossego e descanso.